O burro Tonino tem um fuseirão Quando abre a goela Parece um furacão E um dia num concerto até tudo pasmou O que aconteceu quando ele cantou Tonino, dinamirrem Quando Tonino entrou a cantar Duas velhas o espirraram Com a corrente de ar E foi um espanto geral Com tão boa garganta Mas o piano constipou Se pediu uma manta Oh, 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 oh É, é, é Tonino, dinamirrem O senhor da plateia Entretido a escutar Ficou com a gravata Levantada no ar E o maestro atrapalhado Com todas estas loucuras Corria pelo palco A apanhar as partituras Oh, 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 oh Viu-se a ir-lhe pela janela a cabeleira postiça Oh, 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 oh É, Tonino de Lambirré O conservo do Tonino não durou muito tempo Escaqueiraram-se os vidros Com tamanho pé de vento Até que por fim o lustre do salão Depois de muito tremer caiu no meio do chão Oh, oh, oh É, Tonino de Lambirré